Nos palcos, gente, o Alex já tem experiência de sobra, mas hoje a atuação dele será aqui na cozinha. Vamos ver o que ele tá preparando aí. Tudo bom, Alex? Oi, Erika, tudo bem? Tudo jóia. E qual é o prato do dia? Hoje eu pensei numa coisa que é o seguinte, prato do solteiro. Hum, gostei. Mas não é pra quem tá solteiro, não. Você pode estar namorando, pode estar casado, mas de repente você mora sozinho ou está sozinho naquele momento. E esse prato também pode ser uma boa dica pra ser de Natal de quem de repente tá longe da família. Tá certo. E agora vamos pros ingredientes, né? O que vai precisar pro prato do solteiro? Então, pra iniciar, dois tablets de caldo de galinha, colocamos num litro de água quente, deixa ele ali dissolvendo bonitinho, vai mexendo um pouquinho. Pegamos uma massinha aqui, ninho, depois molho de tomate e sobre o ninho colocamos ali o requeijão. Depois peito de peru ou lombinho, como a pessoa quiser, preferir. Pode colocar o palmito junto, vai forrando tudo. Pra finalizar, colocamos todo o queijo por cima desse prato. Vamos montar pro pessoal entender como é esse prato do solteiro, porque diz que é muito fácil, né? É facinho, é prato. Eu não vejo mesmo se é fácil. Vamos começar. Aqui, a gente pode pegar o molho, né? E vai passando o molho aqui dentro. Vai forrando toda a travessa. Toda a travessa. Bem bonitinho. Não requer uma habilidade muito grande, né? Agora vamos colocar a nossa querida massa. Gente, olha a praticidade. Põe a massa crua mesmo. Crua mesmo. Não tem problema. De repente o cara tá com pressa, tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a gravar. Olha só. É rapidinho. Vou pegar agora o requeijão, né? E vou colocar em cada massinha. Um pouquinho aqui. Olha só. Aqui. Outra aqui. Não tem uma medida, sabe? Muito certo. Você pode colocar um pouco mais, um pouco menos. Vai do seu gosto, não tem problema. Você pode ser lombinho, pode ser peito de peru. Você começa a brincar. Jogando sobre a massa, entendeu? Não tem uma forma também correta de colocar. O importante é você forrar. Você gosta de palmito? Adoro. Adoro palmito. Então vamos brincar com palmito, ó. O palmito vai entrar assim. Pode abusar, jogar bastante. Pode abusar de palmito. Pode jogar o palmito. Porque essa época do homem vale tudo. Tchan, tchan, tchan. O queijo. Que isso. Que isso. Que isso. Que não é muito calórico, né? Então vamos jogar o queijo por cima. Vamos esforrar tudinho. Bonitinho. Lembra dos dois tablets de caldo de galinha? Esses foram absorvidos aqui. A gente vai pegar aqui, ó. Na bordinha. Tentar não fazer muita bagunça. E vai tentar jogar na bordinha. Se for por cima, não tem problema. Porque vai acabar caindo da mesma forma. Vamos colocar meia hora no fogo médio, tá, galera? Nem baixo, nem alto. Fogo médio pra ele ficar bem gostoso e com recheio bem saboroso. Bom, Alex, enquanto a nossa massa vai ficar aí assando, vamos falar agora sobre moda, né? Que a gente adora dar dicas. E vamos dar umas dicas pros outros. Opa, vai ser agora, gente. Não percam. Como o nosso prato, uma coisa bem prática também de moda. Alex, conta pra mim, né? Eu sei que você é um cara, né? Que tem que estar sempre alinhado. Afinal de contas, a tua profissão também exige isso, né? Que você seja ligado com a moda, né? É, tem umas ocasiões que você tem que estar mais preparado pra isso, né? Com uma forma mais adequada de se vestir e tal. Mas eu procuro sempre, Alex, pensar no seguinte. Eu gosto muito mais da coisa mais básica. Uma calça jeans, uma camisa gola V, um blazer bacaninha por cima, né? Uma havaiana, um chinelinho, entendeu? No Rio você já tá super bem vestido. É bem estilão carioca. Exatamente, bem carioca, entendeu? Bem jogado, descoladão, né? E você já pensou no seu look agora pro Natal? Então, eu tive umas ideias aqui. Eu gosto muito dessa coisa mais jogada, né? Assim, tô pensando num jeans, meio surradão. De repente, um blazerzinho de uma cor bacana, um azul clarinho. Até comprei um azul clarinho agora, sabia? Super bonitinho. Uma camisa gola V branca por baixo. E uma havaiana. Aí já vai mais... Perfeito. É, essa época de Natal vai ser uma coisa mais leve, né? Com os amigos, com a família. E você é um cara que costuma seguir a moda, tendência, gosta de inventar um estilo próprio? É, eu... Dizem que eu tento inventar um estilo próprio no meu cabelo, né? Porque ele tá sempre meio de qualquer forma. Eu gosto muito da moda, sou um bom admirador dela, mas eu sou aquele tipo de cara que bato o olho, gostei, eu compro. Que nem sempre o que tá na moda combina com o estilo dele. Ele tem que ter esse critério. É, como o cabelo também, às vezes, não sei se o cabelo, se o meu cabelo combina comigo mesmo, né? Mas o cabelo de um, às vezes, não combina com o rosto do outro. Ah, eu quero o cabelo do fulano de tal. Mas será que combina com o seu rosto? Ah, eu quero usar aquela calça. Mas será que combina com você? Suas pernas são longas? São finas? São pernas grossas? Então isso também cai muito, né? Na hora de comprar, né? Tem a ver, né? Você tem que usar a moda a seu favor, né? Exatamente. Eu acho assim, se você quer usar uma camisa bacana, uma camisa colorida, a calça jeans tem que ser o mais básico possível. E o sapato, o idem. Ah, eu quero investir numa camisa mais basicona, então a calça jeans pode ter um outro apelo. E o sapato também, né? E assim como num filme, na novela, no teatro, constrói a personalidade da pessoa, assim é o nosso dia a dia. Então por isso que a gente tem que ter critério na hora de se vestir, porque às vezes você está passando uma mensagem do que você não é, né? Então use o que realmente você gosta. Exatamente, porque são sinais, né? Como eu olho pra Erika Ocasar, que se eu encontrar com ela sem óculos, eu falo alguma coisa diferente na Erika. O que aconteceu? O que aconteceu com a Erika? Pra não esquecer os óculos, entendeu? Então eu acho que a roupa define muito o caráter da pessoa. Ou então ela pelo menos quer mostrar de uma forma pros outros o que você tá querendo que leem de você, né? É uma leitura de você mesmo, né? Então as pessoas de fora vão olhar. Ah, o Alex veste assim assado. Então o Alex deve ser mais ou menos assim. Tá muito bom o nosso bate-papo, mas a gente tem que dar uma olhadinha lá na nossa massa, né? Meu Deus, olha gente, eu não fui comprar fora daqui, tá assando lá no forno, eu tenho certeza que eles vão adorar. Vamos lá dar uma olhadinha como é que ela tá. Vamos. Vamos ver, Alex, como é que tá ficando a nossa massa. Vamos. O cheirinho tá bom. Tá quase pronto, hein? Mas eu vou mostrar agora não, só no finalzinho. Vamos deixar pro final, né? Agora, enquanto finaliza a massa, Alex, vou receber uma outra convidada bem especial. Acompanhe. Ela é jornalista, já atuou em rádio, jornal impresso e hoje é apresentadora do Ver Mais, da região oeste do Paraná, que vai ao ar na telinha da RIC TV de segunda a sexta-feira, Denise Esperafico. E tá aqui com a gente a superlora Denise. Conta pra gente como tá a sua nova fase. Olha, eu tô adorando. Eu fiz uma escolha, né, Erika, pra quem aqui da região sabe que eu apresentava um programa de esporte antes e agora eu optei por um programa de variedades. Eu tô amando, porque a possibilidade de você criar, de você trazer novidades, sabe, é muito maior e trabalhar com o público feminino, que é só o que a gente gosta, é bom demais. Esse universo é muito bom, né, muito amplo, na verdade. É muito bacana e a gente tá tendo carinho das famílias, assim, sabe, principalmente das mulheres que se identificam com o conteúdo do programa, que sugerem pautas. É tão bom essa interatividade, né, você sabe, né, porque você também tem isso nas ruas. Mas eu tô amando. Fazer over mais, assim, é um presente. Pra mim foi um presente em 2012. Delícia. Você já tá pensando no seu look de Natal. Ai, qual mulher não tá, né? Só que aí bate muita dúvida. Como eu ainda não sei exatamente o evento que eu vou participar, ainda a gente tá definindo, a gente tem alguns convites. É claro que a prioridade é passar com a família, mas aí a gente fica pensando o que que a gente vai usar, né? A gente sempre quer apostar naquele look mais glamouroso e tal. Então, mas isso vai depender se eu for passar com a família ou não e até lá eu vou decidir. Vamos mostrar pro pessoal qual seria a sua primeira opção. Bom, assim, tem um vestido que eu adoro, gente. Na verdade ele é uma proposta. Aqui ele tá basiquinho, mas ele vai uma sobreposição que ele fica longo, que dá pra usar até em festa de casamento, assim, que arrasa. Ele é bem diferente, sabe? Bacana, é versátil, né? Como você tá mostrando ele, assim, quiser usar basiquinho, jogou aquela proposta em cima, arrasa. Nossa, é muito legal, muito legal, bem diferente. Eu adoro esse vestido. Tem outro também aqui, essa roupa aqui é bacana, porque é uma pantalona, parece uma saia, a princípio, quando você olha, mas não é. Quando a gente anda, dá pra ver que é uma calça. E a estampa é maravilhosa, a cosal que tá usando muito agora. Animal print. Ai, nossa, adoro. Essa estampa é linda, com uma blusinha básica, não precisa mais que isso, né? Um brinco legal, fechou. E sem contar que esses tecidos fluidos ficam muito elegantes. Ah, é sensual também, né? Sensual na medida certa. Porque o Natal pede, né? Uma roupa, assim, com esse certo estilo, né? A gente tem que, né, dar uma caprichadinha, né? Ah, dá pra aproveitar, né? Já que é festa, né? Pô, a gente tem poucos eventos, assim, pra poder usar um look, assim, realmente pra chegar chegando. Mas eu tenho um vestidinho aqui que eu gosto bastante. No cabide, assim, não aparece tanto quanto no corpo. No corpo ele realmente valoriza, sabe? As curvas da mulher. Eu gosto que colocando com uma rasteirinha ou com uma sapatilha, você pode passar em casa com a família, basiquinho, se jogar um saltão, dá pra ir pra balada, tranquilo. Adoro esse vestido. Passou a virada com a família, com a sapatilha, você diz depois, vai pra balada, vai pra festa, põe um saltão, né? Porque não adianta você estar com uma roupa linda, se o seu cabelo não está bem escovado, arrumado e a maquiagem não tá legal. Não precisa carregar, mas, assim, cuida com esses detalhes, né? Porque isso faz a diferença. Faz muita diferença. Por isso que a gente já pensou nisso. No próximo bloco a gente vai dar uma dica super bacana de make pras mulheres. Opa! Vou ficar pra ver. Legal, Denise. Obrigada pela sua participação. Adorei. Agora o pessoal aqui da região oeste pode te acompanhar pelas telinhas de segunda a sexta, né? É isso aí. Fica aí a dica pra quem é da região oeste, ver mais a uma e meia da tarde de segunda a sexta. Gente, ó, feliz Natal pra todo mundo. Um ótimo ano. Obrigada, querida. E agora a gente volta lá pra cozinha pra ver como é que tá o prato do Alex. Não, Alex, o cheirinho tá delicioso. Já dá pra gente degustar? Tá ficando um cheirinho muito bom mesmo. Erika, só mais um pouquinho? O pessoal de casa espera mais um chiquinho, né? Dá, dá sim. No próximo bloco dá pra gente degustar. No próximo bloco eu prometo que a gente vai degustar pra vocês. Tá certo. Então, agora a gente já tá esperando a nossa massa, já tá quase pronta. Já recebemos dicas de moda aí para os homens do Alex. A Denise também deu várias dicas expert para as mulheres. E falta um detalhezinho, Alex. Um make pra deixar as mulheres muito mais bonitas, né? Sempre muito importante, né? É. Isso aí. E é claro que a gente não esqueceu desse detalhe. A paranaense Sueli Jorã está com a gente no próximo bloco com várias dicas expert de make. Então, não saia daí. Nosso bloco é rapidinho. Tchau.